Fala aí pessoal, Thales aqui do Vagem Com Pontos mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês uma novidade aqui sobre programas de fidelidade. Eu tenho falado continuamente para vocês que os programas de fidelidade vão ser o futuro das empresas. Tem muita empresa aí que está reformulando o seu programa de fidelidade, tem muita empresa criando novos programas de fidelidade, algumas empresas grandes fazendo isso e outras empresas que estão se juntando para criar um novo programa de fidelidade. Isso é muito legal para a gente porque gera competitividade e gera muito desconto. Isso a gente começa a ver muito no mercado americano. No mercado americano sempre existiu essa coisa de muito desconto e essa cultura está finalmente vindo para cá. E olha só um exemplo que eu vou dar aqui muito bom para vocês de como a gente faz para multiplicar sempre os nossos ganhos através das compras. Segura aí mais para o finalzinho desse vídeo que eu vou explicar como é que funciona esse negócio. Isso foi o que realmente deu uma virada de chave na minha cabeça quando eu comecei a acumular milhas aéreas. Finalmente foi lançado o programa de fidelidade STIX. Esse programa é um programa de fidelidade que é uma parceria entre o Pão de Açúcar e a Hayadrogazil. Essas duas empresas, essas gigantes, elas se uniram aí no final de 2019, elas se juntaram para criar um programa de fidelidade e ele finalmente foi lançado. Isso faz mais ou menos uns 10 dias, uma semana, 10 dias que foi lançado. Foi no comecinho agora de outubro. Esse programa, ele concentra pontos das seguintes empresas. Do Pão de Açúcar Mais, que é um clube, do Clube Extra, da Droga Hayadrogazil. Ou seja, agora você pode concentrar os pontos de todas essas empresas, de todos esses lugares, em um único lugar, num único programa, que é o STIX. Você não precisa ter nenhum tipo de cartão de crédito para você participar, para você acumular e nem para você trocar os seus pontos. Simplesmente por você comprar nessas empresas, você ganha pontos, você acumula esses pontos. Uma coisa interessante é que, além dessas empresas, o Itaú é um parceiro financeiro bem interessante. Então, a gente também vai poder trocar pontos do IUP por pontos STIX. Olha só que interessante. O contrário, a gente ainda não pode fazer, mas está muito no começo ainda. Pode ser que futuramente vai ter coisa interessante para a gente também no mundo das milhas. E como é que funciona esse programa? Os pontos têm validade de um ano no mínimo. Por que no mínimo? Porque eles sempre vencem em setembro. Olha só que curioso. Então, assim, os pontos que você acumular de janeiro até setembro, eles vão vencer em setembro do ano seguinte. Já os pontos que você acumular de outubro até dezembro, eles vão durar não até setembro do ano seguinte, mas até o próximo setembro. Ou seja, eles vão durar quase dois anos. Mas o aplicativo sempre vai ficar te avisando que você tem pontos para vencer e tal, que você precisa utilizar esses pontos. Uma notícia interessante também é que você pode enviar pontos para outras pessoas sem nenhum tipo de custo. Isso é novidade nos programas de fidelidade. Normalmente não existe essa condição. Normalmente tem algum custo atrelado. Mas aqui não tem. E aí a continha aqui é muito simples. A cada cem pontos você tem um real para você trocar por produtos, enfim, por descontos. E aí pode acontecer também algumas promoções exclusivas, onde esses cem pontos podem valer mais do que um real. A gente tem que ficar ligado lá no aplicativo para saber quais são as novidades. Se você já tinha pontos no Pão de Açúcar Mais, no Clube Extra, na Droga Raia ou na Drogazil, eles viraram sticks ou eles vão virar sticks a partir do momento que você fizer o seu cadastro. Para a gente ter uma ideia aqui de parâmetro, lá no Clube Extra a gente acumulava estrelas. Então se você tinha uma estrela no Clube Extra, eles viraram 2 mil sticks. Então fica aí uma continha interessante para a gente fazer, para a gente saber. E como é que a gente faz para acumular? Então na loja física, sempre que você vai lá, você vai fazer uma compra em um desses lugares que eu comentei e aí você informa o teu CPF no momento da compra. Informando o teu CPF, automaticamente você está acumulando pontos sticks. Eu fiz uma compra hoje e eu realmente recebi esses pontos sticks. Eu já consegui visualizar ele lá no meu aplicativo. Se você comprar pela internet, os pontos vão ser acreditados logo após que a nota fiscal é emitida. E os pontos têm um prazo de até 2 dias para cair, acho que vai depender muito da loja, da empresa, enfim. E você precisa lembrar de colocar o teu CPF. Se você não colocou o CPF na hora, perdeu, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Para resgatar os pontos, o resgate vai ser feito direto no próprio app. Eu já vou entrar aqui no app, vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E cada resgate tem uma instrução diferente. Então, alguns você vai emitir um cupom que você vai colocar lá no site na hora da compra. Enfim, cada um vai ter uma instrução diferente. E eu já vou responder uma pergunta aqui que é a seguinte. Como é que ficam os pontos do cartão Pão de Açúcar? Aquele cartão que a gente tanto gosta, que pontua por cada real que a gente gasta. Por enquanto, nada muda. Apesar do Clube Pão de Açúcar estar fazendo parte aqui do sticks, não foi comentado. Ele continua como um programa à parte. Então, ele continua com a interação com os programas aéreos. Tudo indica que ele não vai entrar no sticks, que são programas apartados. Futuramente, talvez tenha a opção de você mandar esses pontos também para o sticks. Se tiver alguma novidade aqui, eu aviso. Para participar, você não paga nada também. É só você baixar o aplicativo, você fazer o seu cadastro. O aplicativo você baixa lá na Apple Store ou na Google Play. E aí você faz o seu cadastro lá normalmente. Eu vou mostrar aqui agora na tela do meu celular como é que funciona esse aplicativo. Olha só, esse aqui é o logo do sticks, o aplicativo do sticks. Então, ela é coloridinha. Quando você clica, ele vai cair nessa tela inicial aqui. Olha só, então ele está carregando aqui. Olá, Thales. Ele já mostra que eu tenho 45 pontos. Ele já mostra esse valor aqui em dinheiro. Se eu clico aqui em ver mais, ele traz aqui as minhas últimas compras. Enfim, como é que eu fui acumulando esses pontos. Eu vou clicar aqui em início, ele volta. E olha só que interessante. Ele já tem aqui, enviar sticks. Então, quando eu clico aqui, ele já pede o CPF da pessoa que eu quero enviar esses sticks. Eu digito o CPF aqui e dou em enviar. Isso já vai para a pessoa. Eu posso indicar amigos para se inscrever no sticks, eu ganhar pontos, enfim. Inclusive, esse aqui é o meu código. Se você estiver se inscrevendo agora no sticks, eu vou deixar esse código aqui na descrição. Você pode se inscrever por ele também. Você ganha pontos sticks e eu também ganho pontos sticks sempre que alguém se inscrever. Então, olha só. Indique seus amigos. Com o seu código sticks, você pode indicar seus amigos e ainda ganhar pontos sticks. O seu amigo se cadastra com o código e quando ele resgatar a primeira recompensa, vocês dois ganham 500 sticks. A promoção é válida para os cinco primeiros indicados que se cadastrarem utilizando o seu código e resgatar a recompensa. Então, eu vou deixar aqui na descrição também. Vocês podem se inscrever. E aí também tem o IUP do Itaú. Ele só informa aqui como é que funciona, que você pode trazer um ponto do IUP para virar um ponto sticks. E aí, ele mostra aqui embaixo também os principais parceiros. Olha só, como ganhar pontos sticks. Então, saiba mais aqui. Ele mostra todos os parceiros e ele mostra como você faz para ganhar pontos em cada um deles. Olha só. Então, no Pão de Açúcar, para ganhar sticks, ao comprar na loja, site ou app do Pão de Açúcar, você precisa acessar o aplicativo Pão de Açúcar+, ativar e completar as missões. Então, vão ter algumas missões lá para você completar. No Extra, é a mesma coisa. Vão ter missões lá para você completar. Agora, na Droga Raia e na Drogazil, vai ser sempre por compra realizada. Então, você vai ganhar cinco sticks a cada R$20 que você gasta. Isso tanto na Drogazil quanto na Droga Raia. Então, são cinco sticks a cada R$20 gastos. E aqui no IUP do Itaú, ele já traz que um IUP é igual a um sticks. Voltando aqui, a gente já consegue visualizar quais são as trocas que a gente pode fazer. Então, ele já traz aqui vários exemplos. Então, eu vou clicar em um aleatório aqui. Olha só. Então, ele fala aqui que são 746 sticks e ele dá aqui todas as instruções de como eu faço para utilizar, para resgatar esse produto aqui, enfim. Então, aqui do lado, ele traz os meus cupons. Quando eu resgato produtos, ele vai cair aqui nos meus cupons para eu utilizar. Aqui eu também tenho o meu extrato, que é aquela primeira tela que eu mostrei para vocês. Aqui tem minha conta. Não vou clicar porque tem os meus dados pessoais, enfim. Então, esse aqui é o aplicativo por enquanto. É um aplicativo bem simples para a gente trabalhar. Então, esse aqui é o sticks. Então, sem dúvida, vale bastante a pena a gente participar. Eu sempre incentivo que a gente participe do maior número de programas de fidelidade que a gente pode. Mas, claro, se você tem a opção de participar de vários ao mesmo tempo, esse é o melhor dos mundos. Agora, se você precisa escolher, aí você precisa começar a colocar algumas variáveis na mesa para ver qual é o mais vantajoso para você. Na verdade, quando a gente começa a participar de programas de fidelidade, isso transforma o seu modo de pensar. Foi assim que aconteceu comigo quando eu comecei a acumular milhas. Por quê? Porque eu comecei a perceber que, dependendo da forma que eu começava a comprar as coisas, eu passava a ganhar mais milhas. Então, eu sempre começo a pensar antes de comprar alguma coisa. Então, eu começo a pensar, poxa, qual é a melhor forma que eu tenho para comprar determinada coisa? Quer ver? Imagina só. Vamos imaginar que eu tenho um cartão Mastercard. Qualquer cartão de crédito. Vamos pensar esse aqui do Ponte Açúcar, por exemplo. Qualquer um deles. Aí eu vou comprar um produto numa farmácia. Eu vou comprar um produto na Drogazil. Vamos ao exemplo dela aqui. Então, olha só. Na mesma compra, o que vai acontecer? Eu vou ganhar pontos... Na mesma compra, eu vou ganhar pontos sticks. Eu vou ganhar os pontos pelo Surpreenda Mastercard, que eu posso estar cadastrado no Surpreenda do Mastercard. Se você não sabe o que é isso, vou deixar o link aqui em cima. Eu posso também ganhar milhas pelo meu programa de fidelidade. Eu estou comprando um produto e estou ganhando três vezes. E se eu comprar pela internet, eu ainda posso comprar com o link do Melius para ganhar cashback. Olha só. Eu ganho quatro vezes mais o produto, que também é um ganho. Porque, afinal de contas, eu estou adquirindo ali por um bem que eu acredito que o valor vale. Então, é uma forma de você comprar de um jeito muito mais inteligente para você sempre ganhar cada vez mais. E isso, justamente, é o que o programa de fidelidade faz. Ele faz com que a gente pense um pouco antes de fazer alguma compra. E o que, na minha opinião, não vale a pena fazer no sticks por enquanto. Aí eu transfere os meus pontos do Youpi para o sticks. Os meus pontos hoje no Youpi acabam sendo muito mais vantajosos lá do que no sticks. Por quê? Lá no Youpi, eu tenho a possibilidade de transferir esses pontos com bônus para um programa de fidelidade aéreo. Ou seja, eu posso multiplicar esses pontos e ainda resgatar por passagens, enfim, ou por qualquer outra coisa que seja interessante para você. Então, lá no sticks, o sticks ainda não tem essa parceria com programas de fidelidade aéreos. E com o Youpi, você só pode receber Youpi para ele. Você não pode mandar pontos sticks para o Youpi. Quem sabe no futuro a gente possa fazer essa conversão ao contrário e ele também faça parcerias com programas de fidelidade aéreos. Então, esse aqui é um programa de fidelidade que eu já estou participando. Eu acho que faz sentido participar porque é um programa que ele só vai acrescentar na sua carteira de programas de fidelidade. Ele não é um programa, ou você participar dele, ou você participar de um programa de fidelidade aérea. Não, você pode participar dos dois ao mesmo tempo. Então, você vai acumulando pontos lá. Poxa, em um ano você pode acumular aí uma quantidade interessante para você trocar aí, enfim, por produtos na própria farmácia, no próprio pão de açúcar, enfim, com desconto. Então, na minha opinião, vale bastante a pena. E aí, você sabia dessa novidade? Você sabia do sticks? Você já está participando? Conta para mim, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, coloca aqui, que assim que possível eu respondo você. Fala aqui também se você curtiu essa novidade. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilha com seus amigos para essa informação chegar para cada vez mais gente. E se você quiser ficar sabendo também mais sobre o mercado de miras, me segue lá no Instagram, que vira e mexe. Eu sempre coloco algumas novidades por lá. Então, é isso aí. Eu espero no próximo vídeo.